O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Uma proposta de corte no Bolsa Família de aproximadamente 10 bilhões de reais poderá ocorrer no próximo ano. Só no Rio Grande do Sul, mais de 900 mil pessoas serão afetadas pelo corte no programa. Esse número corresponde a quase 63,7% do total de beneficiários do Estado. E no Brasil, mais de 23 milhões de pessoas poderão deixar de ser beneficiadas. Se isso ocorrer de fato, as pessoas que perderem o benefício poderão voltar à extrema pobreza, segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social. O problema maior é que com isso haverá impacto negativo na economia dos pequenos estabelecimentos comerciais e serviços nas comunidades carentes, onde está localizado um grande número de beneficiários. Olá! Olá! Legenda Adriana Zanotto